Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, pessoal de casa que nos acompanha a partir de agora sim comunidade para toda a região, quero mandar aquele alô especial para você que nos dá a sua audiência, o seu carinho Esta semana tem aniversário da cidade de Soretama, e a gente vai estar falando um pouco da cidade de Soretama durante a semana, entrevistando pessoas importantes, pessoas que fizeram parte da história do município de Soretama Na verdade, e a gente tem falado isso, e eu sempre comentei sobre esse assunto aqui no nosso programa O que aconteceu com o Rio Doce foi um fato inusitado, diferente, que entristece não só o município de Linhares não só o estado do Espírito Santo, mas o Brasil E a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda na abertura, está aí, está aí na tela Saiu o laudo, inclusive um laudo que foi divulgado pelo IEMA, pelo ICMBio também, o IBAMA Arsênio, só para você ter uma ideia, Arsênio, 140 vezes acima do nível permitido Olha só, os peixes agonizando aí, um fato lastimável de destruição da natureza, da fauna, da flora Enfim, porque inclusive nos mangues, essa lama foi entrando e acabando com a parte de manguezal E o que pode acontecer ainda, nós tivemos aí reportagens a nível nacional dizendo que a lama agora está acumulando no fundo do mar, ali de regência, trazendo a destruição muito grande Daquelas plantas que vivem no fundo do mar, enfim, dos animais Isso traz um prejuízo muito grande para a cadeia alimentar Olha só o tamanho dos peixes que morreram na época em que a lama foi descendo o rio abaixo Destruindo tudo que vier pela frente E a contaminação do mar através dos rejeitos que desceram de Mariana, Minas Gerais É um registro aqui do nosso programa Infelizmente, a empresa, a Samarco, tem feito muito pouco Os próprios pescadores não estão recebendo os cartões Tem muita gente que está comendo desse peixe Traz para mim Tem muita gente, olha bem, tem denúncia aqui De pessoas que estão comendo esses peixes É verdade Estão pescando E estão se alimentando de peixe contaminado Isso é um fato, assim, muito triste Porque a gente sabe que a longo prazo isso vai trazer prejuízo para a saúde das pessoas Mas eu quero falar de coisa boa também Hoje tem uma bike aqui Eu não vou experimentar essa bike porque ela é zero quilômetro Ninguém nunca andou nela O Palhaço Risadinha, ele confirmou para mim Que Renato, olha, ninguém nunca andou na bicicleta Então ela vai ficar zero bala para você que for faturar no sorteio Hoje a molecada agorizada que vai participar do nosso sorteio Essa bike o Palhaço Risadinha vai estar sorteando conosco Quero mandar um abraço especial para todos os nossos telespectadores A você que nos acompanha Sempre de segunda a sábado No sábado, sempre com as melhores reportagens da semana Bom demais estar sempre com você Bom, eu quero mandar um alô especial para os aniversariantes do dia Quem está aniversariando hoje tem os famosos Vamos lá Lady Gaga, completando hoje 30 anos Cantora norte-americana Está aí a Lady Gaga Também Zizi Posse, completando 60 anos Ela é cantora E deixa eu ver aqui também A Silvia Buarque Olha o Sérgio Lourosa aí 49 anos, ator e cantor Grande Sérgio Show de bola A Silvia Buarque agora sim Também o Vicente Valg Completando 46 anos Inclusive esse cara aí fez Penetras Bom de Bico, né? Esse filme era muito engraçado, muito legal A Mônica Carvalho, 45 anos Atriz Olha como a Mônica está bonita com 45 anos, cara Que legal Show de bola Eu quero mandar um alô agora Para você de casa que está acompanhando o nosso programa Você que é a pessoa mais importante E que faz aniversário hoje O José Carlos Araújo O Sargento Araújo Tem foto do Sargento Lá do bairro Novo Horizonte Olha o cara aí, ó Meu amigão Gente muito boa É, inclusive muito amigo do Zé, né? José Ferraz Também a Maria Anastácia Fagundes 65 anos Do bairro Planalto Vó Maria Um beijo gostoso A Vó Maria Ela tem uma chacra, né? Ela tem praticamente uma chacra lá na casa dela São, acho que uns 5 lotes Eu estive na casa dela A gente visitou Olhou tudo Lindo, 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 lindo Aniversário antes do Facebook Quem interage conosco aí? A Lúcia Helena Rodrigues Alô Lúcia Um ótimo dia pra você Deus que te abençoe Dando vida Paz Saúde Alegria pra você E pra toda a sua família Também Franciele Dos Santos Beatriz Dos Santos Vinícius Vinícius Bittencourt Eita, Vinícius Filho aqui do nosso José Roberto Bittencourt Vinícius está completando Idade Nova Legal A Rogéria Silva Alô, Rogéria Um ótimo dia pra você Reginaldo Ribeiro Olha o Reginaldo aí, ó Também Jadir Paulo Arianna Rangel Essa deve ser parente, hein? A Adriana Rangel O Ricardo Mauro Ricardão aí, show A Bianca Barreto E também o Léo O Leonardo Antunes Gente de primeira qualidade Um abraço muito especial Deus que abençoe Dando vida, paz, saúde E alegria pra todos vocês Que estão completando Idade Nova Vamos então para os documentos Gente, olha Muita gente, às vezes Muitas pessoas que estão aí Acompanhando o programa Às vezes Perdeu os documentos E aí os documentos estão conosco aqui E aí eu peço a ajuda De quem estiver acompanhando o programa Para dar aquele toquezinho Alô, Fabrícia de Souza Almeida Lima Meu Deus Que nome grande O que é isso? RG Identidade Fabrícia, ou alguém que conheça ela Dá um toquezinho Os documentos dela estão conosco Aqui na emissora Outra Fabrícia Ah não É Fabrícia também Fabrícia dos Reis Castro de Barros Alô, Fabrícia RG Identidade Show de bola São duas Fabrícias aqui Hoje, cara Que que é isso? Legal Bom, eu quero mandar um abraço especial Para toda essa galera Que acompanha o nosso programa Hoje tem eventos E eu quero fazer um convite para você Olha Você de casa Que está acompanhando o programa É importante que você participe A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Faz a Diferença Semadis promove O Segundo Abala Linhares Vai ser no dia 9 Agora de abril A partir das 19 horas Está aí na tela Vários cantores Plenetores Show de bola Está todo mundo convidado Beleza? Quero mandar aquele abraço muito especial Para você que fez aniversário No final de semana Que Deus esteja abençoando Dando muita vida Paz, saúde De alegria Gente, hoje nós vamos tratar No quadro Solidariedade Uma menininha O nome dela é Mariana E a Mariana Ela precisa Ela precisa de leite E de fraldas Descartáveis A Mariana É uma bebezinha Ela é uma bebezinha Ela é uma bebezinha